Fala aí, rapaziada, bom dia! Espera aí, deixa eu virar o celular direito aqui. Esse especial de 50k de inscritos, eu não sabia o que fazer, tá ligado? Eu acho que eu vou mostrar um pouco do meu dia pra vocês. É, hoje é... não sei nem que dia é hoje, mas que hoje é sábado, deve ser. Deve ser sábado, são... não sei que horas são. Eu não vou olhar agora que eu tô com o celular gravando. Espera aí. Caraca, umas 10h40, perdi minha manhã. Olha lá, são 10h40, eu vou... Hoje é sábado, como não tem escola, não tem nada. Então hoje é um dia que eu tô folgado, tá ligado? Hoje provavelmente vai ter vídeo, vai ser o vídeo... Eita, que som, mano. E provavelmente vai ser esse vídeo especial. Não sei nem o que falar, deixa eu ter aqui. Eu tô fêmea, mas tô nem ligando, não acordei agora, mano. Acordei agora. Vai ser esse vídeo especial. Hoje de tarde eu acho que eu vou lá pra casa, vou se jitar com a galera do clã. Eu vou dar uma filmada lá pra vocês verem. Beleza? Vou acordar aqui, vou tomar um café. Tipo, aí eu gravo... Vou ver se eu gravo fazendo alguma parte... Tipo, eu vou juntar... É... Gravo algumas partes do meu dia. Eu vou fazer... Tipo, vai ser uma entrevista à galera do clã, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre a gente. Então... É... Eu vou juntar. Tanto eu fazendo alguns vídeos... Alguma... Vou gravar algumas coisas que eu faço no meu dia. E as perguntas e a entrevista à galera do clã. Beleza? Pô, rapaziada? Vamo lá. Olhei, rapaziada. Ó... Isso aí aqui é cuidado, velho. Se liga aí como eu coloco meu PC, mano. Quando eu termino de usar, ó... Eu cobro, velho. Pra não ter... Não pegar poeira, velho. Isso aí aqui é cuidado. Isso aqui é... Mano... Isso aqui é meu instrumento. Eu usei ele pra tudo, tá ligado? Ele é o principal... Ele é o principal ator de todo o canal, tá ligado? Por isso que eu tenho esse cuidado todo. Rapaziada, eu voltei aqui. Vou... Vou tomar o café agora. Tô... Tô esperando o Ludinha aí, ó. Ludinha é que faz os bagulho daqui de casa. Faz as coisas. Tô esperando ela aprontar aí o meu café. Vou comer aqui. Depois eu vou ver uns negócios aí no canal. Vou resolver entrar no PC. Vou resolver uns negócios ali. E talvez hoje de tarde eu vá lá pro Alucinautos junto com a galera do clã. É... Deixa eu me sentar aqui. Eu tava pensando, velho. Hoje foi o dia mais... Mais aleatório, tá ligado? Que eu resolvi gravar. Porque hoje é o dia que eu, tipo, não faço nada. Eu não tenho nada pra fazer. Hoje... É... É... A academia eu acordei tarde. A academia só é aberta de manhã. Então eu nem vou. É... E... Cara, ó... Final de semana eu... Como é que diz? Eu não sigo a dieta. Eu dou uma... É... É como se fosse pra aproveitar, tá ligado? Final de semana eu não sigo a dieta. É... Eu também não tenho escola. Eu tava pensando em gravar em um dia de escola, tá ligado? Mas tu é louco, mano. Eu acordei seis horas da manhã pra ir pra escola. Acordo com sono tão grande. Que eu acho que eu não ia nem me lembrar de gravar. E se eu fosse gravar eu ia estar mal humorado. Porque eu tava com sono. Então... Por isso que eu acho que eu não gravei. Eu tô gravando esse dia aqui na cara. Meus dias não são assim. É totalmente diferente ao contrário desses. Eu vou esperar o café aqui. Daqui a pouco eu... Volto a filmar no vídeo. Conversar com vocês. Ó, mas pra galera que pergunta aí. Se eu tô malhando. Eu tô... Eu já falei isso em alguns vídeos. E ó, mano. Se liga o café da manhã. Ó, ó. Só... Só dá um louco. Comer isso aqui tudo de batata doce, moleque. Ó, pá. Carboidrato aí. Pra dar uma estigada. Mesmo que eu não vá pra academia hoje. Mas... Mas é bom, tá ligado? Terminando aqui o cafezinho. Com minhas batatas. Vou dar um pãozinho agora. E ó. A galera que usa óculos. Sabe o que é isso que eu tô falando. Ó, ó. Mano, eu tenho... Pera aí. Tá tudo embaçado. Eu tenho uma raiva, mano. Tá grande quando eu vou tomar café e ficar fazendo isso no óculos. Mas é massa, tá ligado? Ah lá, velho. Chega que eu fico embaçado. Vou terminar aqui. Talvez eu vá responder os comentários. Dá uma olhada lá no canal. Quando eu for fazer isso, eu gravo. Beleza? Rapaziada. A galera que me pergunta aí do meu setup. Deixa eu ver o teclado aqui. Cara, meu setup é esse aqui. Eu já fiz até vídeo falando, mostrando ele. Caraca, mano. Deixa eu... A galera que fala que aqui não chove. Cara, aqui tá chovendo nesse momento, velho. E ó, eu vou estar colocando as especificações do computador aí de lado, que vocês estarem vendo. É o i7, segunda geração, com a GTX 560. É... Da... ECS. É uma versão que ela tem em overclock de fábrica. É o HD. Um tela de HD com 120... É 120GB de SSD. É 16GB de RAM. E... É, mano. A fonte é de 700W reais. Só. Só isso mesmo. É... Deixa eu ver outra coisa aqui. Minha tela é 23 polegadas. É da... Da LG. Não sei se tá focando muito bem, mas enfim. É meu fone é um DPX21. Porque ele tem a versão PX21 e DPX. A DPX, ela tem áudio 7.1 e 5.1. Aqui o meu mouse, que a galera pergunta tanto. É shader. 2013. Meu mousepad. Goleiros Alpha. Ele é a versão Control. E aqui tá meu teclado. É um Black Widow. Sem ser a versão Ultimate. Tá ligado? Caraca, mano. Se liga. Nas teclas que eu... Mano, olha a diferença. Deixa eu ver se foca. Olha a diferença das outras teclas. Bem branquinha. Pra o D e o A e o D. O W a gente tava falando agora. Se liga o D, mano. E eu achei que tava como se fosse meio preto. Tá ligado? Caraca, mano. Eu não sabia dessa, velho. Outro, mano. Tá aí tem... Ô, meu Deus, mano. Cara... Se liga, velho. O cara cresce e fica feio. Mas... Eu não era feio não, mano. Se liga lá, velho. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Tem até babada aqui. Se liga aqui, ó. Quando eu fui tirar foto, tá babado aqui. Eu dei aqui, ó. Caraca, mano. Aqui, pão. Tá aí pra galera que... Eu falo que estudo pra caramba aí, mano. Olha lá. Tem até um papel higiênico aqui. Eu não sei o que que é isso aqui que tá fazendo aqui. Mas, enfim. Se liga aí. Os bagulho de estudar. Tem mais aqui. E tem... Tem... Juntando esses dois. Lá na sala ainda tem um dobro deles. Olha lá, rapaziada. Não é mais nem especial de... De 50k, não. Olha lá quantia vai, velho. 50 e meio, mano. 4 milhões de visualizações, velho. Mano, eu tô dizendo. Vocês são top. Vocês que... Que movem o canal, cara. Dá uma olhada aqui no último vídeo. Eu não sei quando esse vídeo vai tá aí não. Ah, mas o último vídeo. Que no caso eu postei. Foi a Gameplay com a M4A1V. Dragon Predator. Olha lá, mano. Faz 16 horas que eu postei. Já tá com quase 8 mil views. Download aqui. Olha lá os likes, mano. 2.390. 2.390. Cara, mano. Vocês são top. Vocês são top. Dá uma olhada aqui. Eu já respondi uns comentários aqui. A galera lá, ó. A galera sempre me pergunta isso também. Estrói. Tinha a pessoa em jogar competitivo. Cara, eu não curto, tá ligado? Eu sou mais em jogar só o fofão mesmo. Intro bacana. É nóis, mano. Acho que foi ainda que eu fiz cantada, tá ligado? Ó, nem vi o vídeo ainda. Mas já dei like favorito, Lecão. Tô aqui o Marco. Mano, é nóis aí, ó. Respondei aqui a ele. Aqui o Marco tá na descrição. Aqui o Marco de China. Rapaziada, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, mano. Só olha a descrição. Ó, deixa eu abrir aqui. Cara, tem muita coisa aqui, ó. Tem o pack do Marco do Clã. Que o Marco do Canal. Que o Marco do Crossfire de China. Que o Marco de DK, que é uma que eu uso em alguns vídeos. HG9. Que é a marca da HG9. Meus sons do Crossfire tá aqui. A fonte que eu uso. Minhas redes sociais. Facebook, Twitter. É... Isso aqui é tipo um post que eu fiz. É onde eu tiro várias dúvidas da galera, tá ligado? Aqui meu computador. Meus equipamentos. Os programas que eu uso. Onde eu tiro as músicas, tá ligado? Tem tudo aqui na descrição. Olha... É... Um... Will. Oeste. guã... aforesaщal. Enfimente, Arqueta. Cara feitas. Qua. ~! E... 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 Vamos lá. 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 Níja, fala aí, Níja, alguma coisa. Fala mais alto, mais alto. Fala aí, Natan. E aí, bora, 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 hein? Ó, rapaziada, eu vou terminar de editar aqui, daqui a pouco são, deixa eu ver que horas são, são 12h48, daqui a pouco a gente vai lá para Alucinaldo, umas 4 horas. Deixa eu botar a câmera aqui, eu acho que 1h30 eu tenho aula, então, é, irmão, tô aqui que parece, eu tenho aula no sábado, 1h30 eu tenho aula, eu vou de 1h30 até 3h30 mais ou menos, aí umas 4 horas eu vou lá para Alucinaldo, fechou, rapaziada? Fala aí, fala aí, alguma coisa para vocês pedirem vocês? Tchau. Tchau. Fui. Fui. Fala, rapaziada, almoçando aqui, é, depois que eu terminar aqui o almoço, são 1h15, é, 1h30 eu vou ter aula, então, eu não sei se eu vou, vai dar para eu gravar na aula, mas, enfim, eu acho que umas 3h30 acaba a aula, aí eu vou lá para Alucinaldo, 4 horas e a gente já grava os bagulhos com a galera do clã. Eu já tô aqui comendo com o Paim, amanhã não tá aqui, e aí, rapaziada? Eu tô lá com a galera do clã. Do clã. E aí, aí, eu espero mesmo. Então, rapaziada, daqui a pouco eu venho, e, mano, é nóis. Clanimando, inspirando por animais. Você tem que curar só os princípios. Resulto. Desculpa… Desculpa… Fala aí rapaziada, ó Tamo indo aí lá pra casa do Lucianaldo Ó a galera, ó um bonde, moleque Ó um bonde Ó um bonde Tudo indo lá pra casa do Lucianaldo Vamos gravar lá A polícia passar aqui Bota tudo aí pra fora Bora, se escora aí pra gente revistar Lá tá fazendo um monte de doido Rapaz, daqui a pouco a gente chega lá Eu vou gravar lá Falou Fala aí rapaziada, mano Chegamos aqui na casa do Lucianaldo Tamo com a galera todo dia do clã aqui Pera aí que eu vou virar A gente tá na casa do Lucianaldo aqui Vamos gravar agora As perguntas estão tudo ali selecionadas Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá tudo ali na tela do PC selecionado E os caras, tudo aqui, ó Vamos se apresentando Bora, gente, se apresenta aí Olha lá, Al E aí? Tamo junto, galera Bora, hein? O mais feio do clã Não, olha pra esse cara Eu vou aproximar Olha pra esse cara, bicho Não, não, a gente vai dar aí, Lata Dá um sorriso Não, mostra nos dentes Olha, meu amigo Agora o mais charmoso do clã Não tem como Não tem como o cara ser assim, bicho Véi E vamos lá A gente vai começar aqui com as perguntas Chega pra ir pra pé Ou não tem que estar pegando a partida de onde? Tá, seus peitos, a metade do seu braço e a sua cabeça Meus peitos com menos Ei, Nata, é sério? Não, para que eles se espelham Deixa eu pra peidar com sua desgama Pizeras do cupô, não E tu que combate Ô, rapaz Esse mano eu não tô perdendo não Seguro Eu não tô perdendo, eu tô seguro Vai, Leco, vai Ó, o Marcelo Cavalcante perguntou Stroiter O que é que te motiva a jogar? Mano, só vai pra tu, é nóis E cara, o que me motiva a jogar, tá ligado? É, eu gosto É um negócio que a galera fala Eu sei que tem hack, tem bobe, tem erro Tudo no jogo Mas é um negócio que eu gosto, tá ligado? Eu me sinto bem jogando E porque eu tenho que fazer os vídeos Eu me sinto melhor ainda fazendo os vídeos Então o motivo a jogar basicamente é isso Rapaziada, chegou um intruso aí agora Ó, esse pai que você apresenta aí, ó E aí? A segunda pergunta é Como vocês se conheceram? É, cara, começou assim Lucinaldo Lucinaldo foi quem Foi quem tá ligado Foi o fundador de todo o CF No grupo da gente Ele começou a jogar Ele e Guigalima Pra vocês que sabem quem é Guigalima Ele e Guigalima começou a jogar Aí foi o Contagiano Chegou o Ninja Depois o Rani Elson Depois o Lucas A Marquinhos Eita Depois que começou também E o último Que é o que eu sempre digo E eu vou continuar falando Além de ser feio e defeituoso O último de tudo Esse menino Foi assim a história do clã Foi assim que a gente se conheceu E quem teve a ideia de criar o clã O clã Viz Quem foi que teve a ideia? A gente não pensou nisso Foi no dia que a gente se juntou Foi no dia que a gente se juntou Os amigos tavam a gente meio que separar Tudo em um clã Ninja em um clã Lucinaldo em outro É o Lucas tinha praticamente parado de jogar Não foi? Foi Tinha parado Pronto O Lucas meio que parou de jogar Aí a gente Fala Foi no dia depois Parece que ele O sinal do céu do Emotion Uma briga de TV no Emotion Era outro clã Emotion Era o clã Emotion Aí tu tava na época do Do Strider Play Foi Aí teve umas paradas lá De hacking Esse negócio Aí tu acabasse o clã E fizemos Foi Aí foi quando a gente se juntou Assim e fez E aí meu irmão A gente tava muito separado Vamos se juntar Os colegas tudinho E abrimos o clã E pronto O Joel Mas só perguntou Se o meu canal É como se fosse um trabalho Ou é só um passatempo Pra mim Cara no começo Era meio que um passatempo Tá ligado? Porque eu não tinha muito compromisso Eu fazia vídeo Quando eu tava com vontade Não quando eu tava com vontade Quando eu queria Tá ligado? E hoje em dia Já meio que vira uma rotina É um negócio que eu levo mais a sério Porque tipo Mano eu me preocupo Com meus inscritos Tá ligado? Não tem mais isso De eu querer postar vídeo Quando eu quero Não Eu tenho compromisso Toda terça Quinta e sábado Então eu tenho que estar Postando vídeo pra vocês Também que se tornou um trabalho É tanto que Eu deixo de fazer coisas Pra fazer vídeo pra vocês O Ives perguntou Se a gente queria Um dia Entrar no ramo Do fisiculturismo O que é que tu acha aí Pai? Fala aí Pretendemos entrar assim Com muita dedicação Daqui a uns Dois ou três anos Quem sabe Nós representando O Brasil lá Rapaz Eu não vou entrar não Porque não cabe não Se eu entrar Não tem concorrente não Dá não Essa pergunta Cala a boca Rê meu irmão Só se coloca pra comer Adicionado Eu vou colocar Adicionado Por causa do teu plano Rapaziada Rapaziada O Matheus César Perguntou Foi uma pergunta Essa aqui é especial Ele perguntou Pra Alucinaldo Mas quem vai responder Não é Alucinaldo Ele perguntou Porque o irmão De Alucinaldo Luciano Se ele era mais Mongó Do que Slow E eu tô com o irmão De Alucinaldo Daqui Se apresenta aí Luciano Meu nome é Luciano Eu sou graduando De Letras Juntamente com o Natan Luciano Eu fiz o curso de manutenção E E às vezes Eu Eu fico irritado Com o Alucinaldo Por causa da zoeira Aqui Mas não tem nada a ver Aí quer dizer Que você não é mais Mongó Do que ele Não Vai se embora Todo mundo do clã agora Já Vai se embora Os caras O Alucinaldo Vai pra casa Eita Visão Filho Caramba Lucas também Ninja Vai pra casa Dele Natan Vai se embora Também Né E Nelson Fala a palavra Final aí Parcer Galera Estamos aí Agradecendo Espero que vocês Tenham gostado Desse agradecimento Aí E é nós Galerinha Curta aí a página Do Estroit E o canal E tamo junto Sempre Valeu Pela Fala Fala Rapaziada Acabei de chegar Da casa Do Lucinaldo Mano Véi Eu só tenho a agradecer Eu não falei Tipo Agora é o momento Sério do vídeo Quero agradecer Mais uma vez A vocês Eu já falei Até em outro especial Que eu já cansei De chegar aqui E falar obrigado 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 Eu tento retribuir A vocês Através dos vídeos Trazendo um conteúdo Melhor cada vez Pra vocês Tento variar Tá ligado Eu tento trazer Através dos vídeos Tento agradecer A vocês Através dos vídeos Que eu acho Que isso é o que Realmente Um youtuber Deve fazer Então mano Muito obrigado De verdade Vou tentar melhorar Ainda mais Meu conteúdo Até porque Cara Tô com 50k Descritos Mano E cara Já é muita gente É muita gente Mesmo Então eu só tenho a agradecer A todos vocês aí Vários comentários Mano Eu recebo Comentários Apoiando Stroit Você é top Seus vídeos São muito bons Não para de fazer Cara Mano Os comentários Como esse Motiva o cara Continuar Cada vez mais Tá ligado Muitos Cara Você Você no youtube Você vê Vários Você vê coisas Que não Não motivam Tá ligado Mas isso comparado As coisas Que lhe motivam É muito povo É muita gente Lhe motivando Lhe botando pra cima Então cara Só tenho a agradecer A vocês Vocês são inscritos Top Tá ligado Mano Vocês são top Bota na cabeça Na cabeça de vocês Vocês são top Tamo junto É nóis Muito obrigado mesmo 50k família Mano Vamos aí 70 80 100 Mano Vamos que vamos E é nóis Agora não segura mais não E é nóis rapaziada Muito obrigado Por você Por ter assistido até agora Eu acho que esse vídeo Vai ficar um pouco longo Eu não sei Eu tô falando isso Porque eu ainda vou editar tudo Eu vou editar tudo Tudo que eu gravei Vou juntar Vou editar Então vai Vou ter um trabalhão ainda Mas enfim Se tu gostou Deixar aquele likezinho Maroto Compartilha pro teu colega Pra ele ver Meu vídeo especial 150k de inscritos Mano É nóis Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Isso é muito importante As perguntas que vocês viram Da galera que eu fiz Pra o clã Eu coloquei lá na page Lá na page Eu perguntei Rapaziada Ó mano Façam perguntas Pra galera do clã Que eu vou responder no vídeo Então curte lá Que você poderia ter saído No vídeo com sua pergunta Então curte lá Que é muito importante Beleza rapaziada Mano Tamo junto Muito obrigado É nóis sempre Falou família E fui Valeu Tchau 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 Tchau